E aí pessoal, beleza? Quem tá falando com vocês é o Cesar e no vídeo de hoje eu vou estar postando aqui no canal nessa terça-feira um vídeo mais como se fosse um aviso pra quem ainda não sabe dessa informação muito braba que foi divulgada hoje principalmente pro nosso servidor latã do Mega Man X Live. Pra quem não sabe, amanhã é aquele dia, aquele dia de costume, aquele dia padrão, quarta-feira que vai estar chegando todas as novidades, tanto do nosso servidor latã, servidor de Taiwan, servidor norte-americano e servidor europeu. Porém hoje de manhã, aconteceu uma coisa que eu não esperava, logo quando saiu eu acabei olhando, então na verdade eu acordei, aí eu fui pegar meu celular, não demorou muito, acabou saindo essa novidade. Mas pra quem não sabe, hoje na página oficial do Facebook do servidor latã e pelo que eu sei no Twitter também, eles colocaram que amanhã na quarta-feira a gente vai estar tendo uma live do nosso servidor exatamente. Eu devo estar deixando os links aí nos comentários a respeito dessa postagem e lá tem o link tanto pra onde vocês vão poder estar vendo a live, tanto no YouTube e também quando eu ouvi pela Twitch. Mas é o seguinte pessoal, o que a gente vai estar tendo em relação a essa live? Qual vai ser o horário dela? Pelo que eu vi, vai ser 11 horas da manhã no horário de São Paulo, então já se orientem na região onde vocês moram. O que a gente deve estar recebendo aí nessa live? Como vocês estão vendo, eu já comecei o vídeo com esses personagens aqui, esses três, que são os três personagens da segunda parte do evento de Halloween. Possivelmente galera, possivelmente não, é basicamente de confirmado já que a gente vai estar recebendo eles agora nessa semana, então não vai ter Nightmare Zero esse mês, realmente vai ser um mês bem mais voltado pros personagens comemorativos de Halloween. E não pensem que eles são ruins não, só porque eles são comemorativos, porque tanto a Pandora, essa Pandora de Halloween aqui galera, ela é muito boa, o Sigma também é muito bom e essa própria Roll de Halloween, esses três personagens galera, eles são excelentes. Lá no servidor de Taillon eles receberam o código de DNA não tem muito tempo, mas aqui eles ainda não tem, eu acho que quando eles chegarem eles não vão chegar com o código de DNA, senão vão ser muito roubados. Mas assim pessoal, comentando um pouco mais da live, se também até mesmo das publicações que eles colocaram sobre esses dois personagens, a Roll e o Sigma, eles colocaram uma publicação ontem na segunda-feira, que era o olho, tanto da Roll, vou estar deixando aí na tela, quanto do Sigma, eles perguntaram basicamente assim, o que é que tu faria se tu no meio da madrugada visse esses olhos te olhando assim, o quanto do quarto? O engraçado é ler os comentários dessa publicação, mas aí já deu uma noção, basicamente confirmou pra gente que esses dois personagens vão estar chegando agora na quarta-feira no nosso servidor. Não teve nada da Pandora, mas eu acho que ainda nessa live amanhã, eles devem estar confirmando que a Pandora vai estar chegando sim, porque eu não acho que eles vão fazer basicamente duas semanas pra essa segunda parte aí do evento de Halloween, só pra estar colocando num banner separado a Pandora. Se eu não me engano, foi assim lá no servidor de Taiwan, mas eu acho que eles vão colocar todos os três personagens juntos justamente pra já estar finalizando o evento. E sobre o zero de Halloween, olha galera, é muito impossível ele estar chegando no nosso servidor, tá bom que eles ruxaram a segunda parte, mas eu acho muito impossível ele estar chegando no nosso servidor, até mesmo porque ele vai chegar agora quarta-feira no servidor de Taiwan. Então, possivelmente, só no ano que vem que ele vai estar chegando no nosso servidor, mas não se mordou com isso se não demorar tanto, até mesmo porque ele é um personagem bem atualizado, então se ele chegasse no nosso servidor agora, possivelmente ele ia chegar de uma forma bem quebrada, então ia mais complicar a nossa vida do que tá ajudando. Mas assim pessoal, agora comentando, eu já falei pra vocês a data que vai estar saindo já, o vídeo até mesmo horário, 11 da manhã no horário de São Paulo amanhã. Queria comentar um pouco com vocês aqui sobre as recompensas, vai ter uma coisa muito boa pra quem é free to play, códigos, exatamente, meus amigos, aqueles códigos que a gente ama tanto. Semana passada, a gente teve basicamente seis códigos numa semana só e a semana a gente já vai estar recebendo mais códigos, então isso aí é muito bom, principalmente pra quem é free to play. Um código, galera, que é o shooter que a gente deve estar recebendo, pra quem não sabe, o evento atual agora, eles estão dando duas cartas, uma carta rank A e uma carta rank S. Essa carta rank S é a carta do Darkman, que é esse personagem aqui lá do Mega Man Clássico, ele tá com essa skin de abóbora, mas a própria carta é assim mesmo. Deixa eu só mostrar pra vocês, Ana, não consegui coletar a minha, essa bem aqui, o evento vai estar durando duas semanas, pessoal. Essa carta bem aqui, e pra quem ainda não coletou, possivelmente se pegou todos os últimos códigos que ele tem lançado aqui, ou tem postado até mesmo aqui no canal, eles já deram essa carta pra gente por meio de código, só pra mostrar aqui pra vocês, eles já deram duas deras pra gente. Deixa eu achar aqui, tem um monte de cartas aqui que faltam juntar ainda, pessoal. Mas cadê aqui, só mostrar pra vocês aqui a carta do Darkman, tá mais aqui pra baixo. Deixa eu achar, tá mais pra baixo, vai começar bem daqui, ó. Essa aqui é a carta, eles deram duas cópias delas, então eu acho que amanhã possivelmente a gente deve estar recebendo mais três, justamente pra estar colocando a carta sem costela, porque pelo evento, infelizmente, não tá dando pra fazer isso. Só que a carta rank A. Mas outra coisa também interessante que a gente deve receber, acho que coisa bem óbvia assim, deve ser alguns elementos métodos, bora ver quando a gente vai receber, algumas caixas também com alguns itens, que é assim, personagem, peça de personagem, né, o personagem em si, ou também algumas armas ou afins, e o principal, né, que possivelmente vocês podem estar perguntando aí no vídeo. César, a gente vai receber algum personagem de graça nessa live? Então, não foi nada confirmado, mas no último evento agora que teve do Monster Hunter, a gente recebeu dois personagens de graça. Tá bom que a gente teve que batalhar um pouco pra receber esse que eles estavam demorando pra postar, que foi no caso, o Ratajos Amorex, que é um bom personagem, e até mesmo o RTV, que é um bom personagem no PVP. Então, assim, a chance da gente receber, eu acho agora, nesse evento de Halloween, é um pouco baixa, justamente porque a gente já recebeu dois, não tem tanto tempo assim, e ainda tem que ver quais vão ser os personagens que eles vão dar, porque, se eles derem, eu acho que eles não vão dar nenhum desses três aqui, nem a Pandora, nem a Rogue, nem o Sigma. Se eles forem dar algum personagem comemorativo de Halloween, vai ser da primeira parte. Aí fica naquela dúvida, quais vão ser os personagens que eles vão estar dando? Deixa eu só deixar aqui pra mostrar mais pra vocês, tá mais pra trás. Cadê aqui, ó, os três? Pode ser o Vile, que eu acho difícil, porque na minha opinião, daquele banner, ele é o melhor. Pode ser a Marino, ou então pode ser essa daqui, que é a Illy, que eu ouvi bem pouco falar sobre ela. Essa Marino, eu já vi uma galera comentando que ela tem potencial no PVP, mas, bora ver, sobre personagem, eu não acho que a gente vai estar recebendo personagem, não, galera. E sobre arma, se pá, eu acho muito impossível eles derem a Sentieric por meio de código, mas, quem sabe, eles podem dar aquela laut da segunda parte do evento de Halloween, que eu até tenho ela lá no servidor de Taiwan, mas, sobre personagem e arma, eu acho que uma chance baixa deles estarem entrando em alguma coisa. Mas, bora tá vendo na live de amanhã. E é o seguinte, pessoal, eu acho que, já chegando agora na parte final do vídeo, é só comentar aqui um pouco com vocês, porque esse vídeo, ele tá saindo na parte da noite. Não devia estar saindo nesse horário, mas, infelizmente, hoje eu tinha uma consulta marcada. Isso acabou atrapalhando um pouco o horário do vídeo estar saindo. Dois de manhã, eu fui no oftalmologista, porque eu tinha que estar consultando um pouco a relação à minha visita, porque, quem não sabe, eu utilizo óculos. E aí, eu fui de manhã cedo lá, eu demorei um pouco pra sair. O açaí era mais ou menos meio-dia, aí, quando deu uma hora, eu tava almoçando, eu comi um assado de panela num restaurante. E aí, quando eu cheguei em casa, eu cheguei cansado pra caramba, porque eu acordei cedo, eu fui pra um oftalmologista, fiquei lá, esperei, tava cansado, tava com fome. Almocei, quando eu cheguei em casa, eu entrei no meu quarto, entrei na minha cama, dormi, resultado, eu acordei ainda agora, literalmente, ainda agora eu acordei, eu falei, não, quer saber, como eu tenho muita vontade de gravar vídeo e postar no canal, eu vou estar gravando esse vídeo aqui, também, porque eu acho que não são todas as pessoas que acompanham tanto a página oficial do Facebook, que também acompanham o Twitter, que é uma coisa que eu aconselho muito que vocês façam, porque lá, galera, a informação, ela sai justamente na hora. Não precisa vocês estarem sempre acompanhando o canal, já vai estar bem mais informado o canal, ele serve apenas pra complementar a informação que eles estão passando pra gente. Mas bora ver como é que vai ser essa live, né? Muito interessante. Eu não sei ao certo se eu posso fazer uma live assistindo essa live. Eu acho que eu posso tentar, mas a chance disso acontecer, galera, é quase zero, porque amanhã, é 11 horas que vai estar sendo a live, eu vou estar em aula. Então aí acaba complicando a minha vida, mas possivelmente eu vou assistir a live, porque eu acho que vai estar bem perto do final da horária, esse dia tá acabando a minha aula. Eu vou assistir a live, qualquer coisa que sair, eu vou estar postando aqui no canal pra vocês. Mas, galera, no geral, esse daí foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aí o que vocês esperam aí que vai estar chegando nessa live, se vocês acham que vai estar chegando algum personagem que eles vão estar dando de graça. Comenta aí qual personagem vocês acham que eles podem estar dando. Eles podem muito bem, só uma coisa aqui comentando pro final do vídeo, eles podem dar muito bem um personagem Rank S de graça, mas um dos personagens comemorativos, tipo o Sigma Rank S, sem ser o de Halloween, ou então a Pandora Rank S sem ser a de Halloween. Isso é uma coisa muito interessante. Mas, bora ver, né? Manhã vai estar chegando essa live muito braba aí, com certeza eu vou estar pegando esses córregos e estar passando aqui no canal. Mas, galera, no geral, esse daí foi o vídeo. Deixa um like, se inscreveu, comenta e compartilha o vídeo, porque isso fortalece muito o meu trabalho aqui no YouTube. Mas é isso aí, a gente vai estar se vendo no próximo vídeo. Falou, galera! Tchau, tchau, tchau!